Senador, como foi a decisão do senhor de que eu vou para a embaixada do Brasil? O que estava acontecendo naquele momento? Eu era chefe da oposição e fiz uma série de denúncias em contra do governo do Evo Morales por relações perigosas de funcionários dele com temas de narcotráfico e corrupção. Como chefe da oposição, fui perseguido, ameaçado de morte e chegou um instante quando a gente deveria tomar uma decisão por seguridade da minha vida e da minha família. Que tipo de denúncia o senhor fez ao presidente Evo Morales? Olha, superado esses 455 dias que foram de isolamento, de sofrimento, deterioração da saúde, eu vou me colocar à disposição das autoridades brasileiras para ratificar aquelas denúncias que eu fiz no seu momento de relações perigosas de pessoas do governo do Evo Morales relacionadas com narcotráfico e corrupção e constituições perigosas do próprio país. pedi para o presidente Evo Morales investigar e ele optou, como faz sempre, pelo insulto, pela calúnia, pela descalificação da oposição e me levar em frente uma investigação que era muito importante para os bolivianos, mas também para países como o Brasil que vem sofrendo uma série de avassalhamento, invasão do narcotráfico no seu território. Agora, o governo do presidente Evo Morales, a justiça boliviana, acusa o senhor de ter desviado recursos, de chegar até a citar uma cifra de um milhão e meio de dólares, e também de ter tomado decisões que contrariem a Constituição Boliviana. Olha, o governo do Evo Morales, ante a falta de respostas, ele inventa processos e insulta a oposição. Eu não vou entrar aqui a defender calças que o povo do Boliviano conhece, e não vou cair na facilidade de contestar o presidente da mesma forma, com insultos. Isso é mais grande, o país é mais grande que o ódio pessoal, e esse insulto que pode dar o presidente. O que está faltando aqui é a resposta. A gente se defendeu publicamente, não tem sentido, vou lhe dizer, eu, supostamente eu sou um criminal, porque eu creio em uma universidade, totalmente dentro da lei, totalmente dentro das normas, e o fato é que eles conseguiram uma sentença de um ano, de um ano, uma sentença de um ano. Se tu fez um delito daquela natureza, pelo menos deveria ter, sim, vocês já, me sentem, não tem sentido. Como o senhor começou a pensar na possibilidade e como foi organizada essa iniciativa de retirar o senhor da embaixada? Nos últimos dias, o pessoal que atende a embaixada, e devo remarcar a atenção do pessoal da embaixada, foi ótima, fizeram tudo o que era possível para eu suportar, mas eles evaluaram a situação psicológica, a situação de saúde, e tomaram uma decisão totalmente humanitária. Ou seja, o senhor ficou sabendo quando que estava essa operação no Masha? Dois dias antes, quando eles tomaram a decisão, pelos informes médicos, pelas informações dos fusileiros que cuidavam da minha saúde, o deterioramento da minha saúde, então eles tomaram a decisão para preservar a minha vida, fazer uma operação que possa me dar a liberdade. E qual a reação do senhor? O que o senhor sentiu na hora? Tristeça, inseguridade, reações diferentes, chorar, pensar que 455 dias de ser separado da família, separado do mundo, sem poder intercambiar com ninguém, entender que pode chegar a tua liberdade depois de dois, três dias, e ter uma série de sensações contraditórias. Quando eu saí, aquelas pessoas que tinham cuidado da minha seguridade, como os fusileiros, eram parte da minha vida, tinham compartilhado comigo, e aquelas coisas materiais eram parte da minha vida, e quando eu saí na porta, eu falei de novo. Eu senti uma sensação que estava deixando coisas que tinham me acompanhado, e que a gente tinha sido encarinhado. Como o senhor se despediu das pessoas?